. . . . . . . . Eu vou pegar a minha mãe! Aí ela vai parar isso não Eu vou pegar a minha mãe! Eu vou pegar a minha mãe! Eu vou pegar a minha mãe! Pai! São dois TM! LDzão! São Joaquim da Barra aqui! São Bernardo! São Bernardo Campo para Portaleza! Vai pra longe o bichão! Vem embora aí o LDzão! Vem embora bichão! Valeu! Marinette Tour! Top em!